Baby para, olha, veja como estou Lindo drogas espalhadas no meu close Se fuder seus falados são baba uva Não quero mais essa bala no meu copo Querido tempo, vai devagar Só mais uma erva pra me relaxar E pro passado, pro tempo mudar Fazendo dinheiro e Rolex brilhar Mamãe trajada, poder ostentar Com grife da Gucci, lily exalar Não fica puto, sou de fortal Cabeça pensante, inclinei, fui avante Orelha gigante, ouvi, foi de monte Que ia estourar, de tanto eu tentar Criar de favela, da cor da Nutella Gostoso, charmoso, pulso e da novinha Vou me molhar Baby para, olha, veja como estou Lindo drogas espalhadas no meu close Se fuder seus falados são baba uva Não quero mais essa bala no meu copo É que eu sou tralha e sem macada Minha tropa exala, vê só se na cara Minha bala de prata derruba vampiro Tira o teu sorriso, fica apreensivo Fecho com inimigo, melhor que amigo Pique decisivo, gostar de atrito Baby para, olha, veja como estou Lindo drogas espalhadas no meu close Se fuder seus falados são baba uva Não quero mais essa bala no meu copo Forte, 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 forte Forte pra dar sorte dentro da minha evoca Tira o teu short, marquinha de fita Mostrando decote, entrando a minha rosa Que hoje tu pode rebola, novinha no pique da lost Baby para, olha, veja como estou Lindo drogas espalhadas no meu close Se fuder seus falados são baba uva Não quero mais essa bala no meu copo Obrigado